Você chegou a trombar o Sabotage? Trombei, cara. Duas vezes. O Sabotage deu palestra lá pra gente. Foi lá conversar com a gente no Carandiru. Qual a importância de ter o Sabotage? Porra, toda, mano. Porra, o Sabotage era a alma desse filme. Ele, inclusive, foi o testemunho. Ele chegou ali pra gente. Nunca me esqueço. Nós filmamos no Carandiru desativado, num pavilhão desativado. Lá dentro. E eu me lembro de... Você escutava tudo, tava ali. Os outros pavilhões. Do teu lado. Do lado. E eu ficava ali fora andando e era uma... Uma energia, né? Uma vibe ali. E aí o Sabotage veio duas vezes conversar com a gente. E ele veio, conversou, falou pra caramba. Falando, 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 falando. E a gente... Todos os atores. É tipo um... Ele tinha esse poder, né? Da hora fora. Chegava e não parava. E falando, falando. E aí fazia umas rimas e depois falava e conversava. E perguntava. E a gente... E os atores todos, né? Ele veio conversar com os atores. E a gente ali, cara, só absorvendo. Só aprendendo ali aquele profeta. Aquele cara ali. Porra, uma figura fortíssima, cara. Inesquecível. Inesquecível. Eu, eu... Aqui, ó. Sem fechar o olho, eu vejo o cabelo dele, ele falando. Eu vejo aquela figura, aquela presença, aquela força que ele tinha. E foi, sem dúvida, o... Sabe o tom? Músico quando vai tocar numa banda? Dá o tom aí, mano. Vai pom. Você tem que vir nessa. Isso. Nessa linha. Ele que deu. Ele que digitou. Ele que deu pra gente. Foi o sabotagem. Caralho. Que foda saber disso, hein, mano? É, muito foda, muito foda. Infelizmente, logo depois ele veio a falecer. Mas ele... Eu tenho certeza absoluta. Tem um quadro dele ali. É verdade. Porque ele é de extrema importância pra história do nosso país, tanto na música, quanto na dramaturgia também, porque esse filme foi muito importante. E eu tenho certeza que ele vivo, ele ia fazer muito mais coisa. Tipo, filmes. De filme. Pô, ele era o cara que tava na Globo, direto. Ele ia quebrando. Esse estigma do rap não vai e tal. Dá pra sorrir no rap. É, e era um grande comunicador. E ele sorria sem dente, mano. Isso que era foda. E lindo. E lindo. Porque você olhava pra ele e você... Porra, ele era um carisma. Era um magnetismo impressionante.